Olha só essa pergunta que está viralizando na internet. Quando um urubu morre e os outros urubus vão lá comer ele, ou existe uma ética entre os urubus? O pior de tudo, cara, é que tem pseudobiólogo aí falando que o urubu não devora o outro quando está morto, que não tem canibalismo, que por algum motivo um urubu não devora o outro. Completamente errado. Então aprende com um biólogo que realmente estudou e se formou. Urubu, sim, devora o outro. A gente tem registro, tem até artigo publicado. Se está duvidando, então vamos para o artigo aqui. Está aqui. Canibalismo by Black Vultures Corajp Atratos. Ou seja, urubu, inclusive tem até a foto do registro aqui. Black Vultures Feeding on Juvenile of Black Vultures Carcass. Está aqui. Devorando, urubu mais novo. Tem foto, tem registro oficial. Sim, acontece. É claro que tem algumas coisas relativas a... Geralmente quando tem urubu morto, os outros fogem. Tem medo? Tem todo um conteúdo a ser questionado por isso aí. Mas para isso, vamos fazer o seguinte. Porque na biologia é assim. Primeiro a gente faz o vestibular. Depois a gente entra para a faculdade. Depois a gente estagia na área. Então você tem que fazer o estágio na área. Eu, por exemplo, fiquei na área da herpetologia. Então assim, você faz o estágio. Depois você se forma. Depois você trabalha na área. Depois você faz o mestrado, o doutorado. Aí, ou se especializa, ou pelo menos trabalha na área. Para depois você emitir opinião. O que eu estou vendo na internet é um monte de gente que nem entrou na faculdade falando sobre biologia e falando um monte de besteira. Nem estágio. Nem estágio na área fez. Então vamos pegar um cara que sabe realmente do que está falando. Porque é um cara que é especialista em aves. Então vamos lá. William Mack. Fala para nós aqui. Que besteiral é esse que o pessoal está falando? Que urubu não faz canibalismo. Dá para acreditar nisso? Fala para nós. Fala, meu velho. Beleza? Cara, isso daí é dos mesmos criadores da cobra que mama em teta de vaca e do João de Barro que não trabalha aos sábados. Não, isso daí não é verdade, não. Os urubus, assim, os cartantins, de forma geral, se eles estão com muita fome em encontrar a carcaça de urubu, eles vão comer sim. Isso é fato. Isso tem documentado em artigo científico. Isso tem um monte de relato e tal. Isso acontece. Tem até um artigo, vou te passar aqui depois, que além de ter vários relatos de os urubus se alimentando de outros urubus da mesma espécie, tem um caso de canibalismo. Ou seja, de um urubu adulto, alguns urubus adultos atacando um jovem urubu da mesma espécie na intenção de matá-lo para posteriormente comê-lo. É uma loucura, meu velho. Então, no artigo aí, você vai ver que os caras, eles relatam ali um experimento que eles fazem lá nos Estados Unidos, com o Coragipis Atratos, que é o urubu mais comum, que eles colocam nos puleiros, carcaça de urubu morto, pendurado, assim, cara, para inibir os urubus. E assim, mais ou menos, funciona. Se eles fazem essa empresa e tal, os urubus veem a carcaça dos urubus pendurados, alguns entendem aquilo como uma situação de perigo, a gente não sabe o porquê, mas aí tende, alguns tendem a se afastar. Mas tem outros urubus que pousam no poleiro que está com a carcaça pendurada ali, fica beliscando, se a carcaça fica disposta em cima do poleiro, os urubus se alimentam dela. Então, só isso daí já caiu por terra, esse conto aí do pessoal. Se ligou a parada, os experimentos dos caras? Coloca carcaça de urubu para espantar os urubus. De fato, alguns ficam com medo, outros vão lá e comem. O pessoal vê, né, às vezes carcaça na estrada, e não vai nenhum urubu lá comer, eles já fazem essa associação. É que os urubus, claro, eles têm as preferências deles, eles, eles, embora seja carneceiro, se tem um urubu ali que já tem, tem, assim, suas áreas de forrageio preferencial, ele vê uma carcaça ali, mas naquela estrada, ele sempre costuma encontrar outras carcaças mais suculentas, digamos assim, eles vão dar preferência para outros tipos de carcaça, né, porque a carcaça de urubu não... é muito seca, a carne não é, assim, não é, não tem um custo-benefício tão bom quanto a carcaça de um gambá, de um tatu, ou de um outro animal. e tem um outro fato também que, bom, ele se alimenta tanto do indivíduo morto ali, bem caracterizado, do bicho morto no chão, a carcaça inteira, quanto se o bicho estiver tudo destruído ali, tudo, só um pedaço de carne, sendo de urubu, não tem nem como ele saber que aquilo é de urubu, ele vai comer do mesmo jeito, né, mas é isso, meu velho, um abração aí. Só pra lembrar, o William Mank, ele é especialista em aves de rapina, inclusive aqui com muito orgulho eu apresento o livro dele, Aves de Rapina do Brasil, é um livro maravilhoso, lindo, ok? Lindo quem, pô, se interessar, tá aí o nome do livro, Aves de Rapina do Brasil, é fantástico o livro, inclusive, eu não queria fazer inveja à galera não, mas já fazendo uma inveja à galera, eu tenho uma dedicatória escrita pelo William Mank. Tá aqui, ó, meu amigo biólogo Henrique, um dos maiores divulgadores científicos do nosso país, seu conhecimento, sua simpatia conquistou a todos a sua volta, obrigado por ser uma das minhas fontes de inspiração, William Mank, em 2021. Pô, William, cara, isso aqui me deixa tão emocionado, cara, eu sou tão fã seu, do seu trabalho, você é um cara incrível, e o detalhe, como você é especialista da área, e é assim que funciona a biologia, tá, pessoal? ninguém sabe de tudo, as pessoas têm o seu rol de contatos, daqueles que estudaram e se aprofundaram em determinada coisa, quando eu procuro saber algo sobre aves de rapina, por exemplo, não tenho a menor sombra de dúvidas, é o William Mank, que eu vou procurar pra saber maiores informações, e eu aconselho a todo mundo conhecer o canal dele, né, que fala só sobre aves, e o cara é fantástico, um ser humano incrível, um coração gigante, e um conhecimento vasto e profundo.